Bem-vindos ao canal, eu sou Rodrigo Nogueira, tiozão do vinil, e esse aqui ó, esse aqui é o lançamento da Polyvox, o toca-discos TTD67, que veio aí para tentar cobrir uma exigência do nosso mercado brasileiro de novos toca-discos. A Polyvox, que é uma empresa histórica e tá aí retornando com esse tipo de produto. Quem acompanha o canal sabe que eu já estou com esse aparelho há algum tempo, já fiz inclusive dois vídeos sobre ele, o primeiro vídeo com unboxing e primeiras impressões, e o segundo vídeo com ajustes e configurações, ambos estarão aqui na descrição e também ao final desse vídeo numa playlist para você assistir. Então o vídeo de hoje é o seguinte, vamos fazer um review final, depois de testar várias vezes, durante mais de um mês, a Polyvox cedeu o aparelho aqui para a gente poder fazer os testes, agradeço aqui a Polyvox, mas alerto que esse vídeo não é um vídeo patrocinado, tá? Um vídeo que a Polyvox contratou para falar bem do seu aparelho. De forma alguma, eu inclusive que entrei em contato com eles para poder solicitar um aparelho para poder testar e falar aqui abertamente, quais foram os resultados desses testes todos, e é isso que eu pretendo fazer agora nesse vídeo review final, que você está assistindo a partir de agora. Então vamos lá? Muito bem, começamos então pelo design, né? Que é um ponto bastante subjetivo, cada um tem um gosto, então cada um vai poder dizer se gostou ou não do design do garotão aqui, né? O que eu posso dizer é que ele tem um visual bastante elegante, bastante clean, que está dentro dos padrões e parâmetros do mercado atual de toca-discos, né? Muitos aparelhos seguem essa linha clean, né? Principalmente eu acho que é a Project, a Rega, né? Que são empresas conceituadas aí no mercado de toca-discos, que a Polyvox, digamos assim, seguiu a mesma inspiração, né? Isso para mim é um ponto positivo, eu acho o design bastante apropriado aos dias atuais e bastante elegante. O único senão é que realmente essa mesa em acabamento Black Piano marca muito os dedos e tal, né? É difícil de limpar, mas é possível, não é nenhum bicho de sete cabeças também, você consegue resolver isso facilmente. Os materiais, a gente tem um misto, né? De materiais de qualidade e outros de não tanta qualidade. No geral, a qualidade é boa. Hoje em dia, a lógica do mercado é outra, né? É diferente dos anos 70, 80, quando um dos méritos de um produto era a sua durabilidade, a sua robustez. Hoje em dia, isso não é uma realidade na maioria dos mercados, e no caso dos aparelhos eletrônicos, é da mesma forma. Então, tá dentro dos padrões, vamos dizer assim, dos padrões atuais. Então, eu até diria que tá um pouco acima. Você tem aqui uma mesa sólida, você tem braço de de alumínio, você tem prato de alumínio, são materiais mais premium, mais refinados. Por outro lado, a gente tem a torre, o plástico, mas não é um plástico daqueles moles frágeis, pelo contrário, aparenta numa qualidade alta para plástico, mas temos aqui a algema que prende o braço e também o nosso lift, com materiais aparentemente frágeis, que exigirão um cuidado maior, já que são peças que você vai manejar com bastante frequência. Então, você vai precisar ter cuidado com relação a isso. Outra coisa do design é, para poder preservar essa ideia clean, os botões todos foram jogados lá para trás, né? Então, você tem o botão liga-desliga, você tem o botão de acionamento do Bluetooth, os encaixes de fios, etc., para preservar o visual clean. Por outro lado, fica trabalhoso, né? De você ligar e desligar toda vez ali, né? Um aparelho, olha só, liguei, né? Aí dá um certo trabalho, um certo incômodo. De repente, uma solução seria melhor colocar abaixo aqui assim, né? Para não prejudicar o design, mas enfim, realmente essa questão aí incomoda um pouco. Nós já falamos sobre isso no vídeo-unbox, mas é, vou falar aqui rapidamente, ele vem com dois botões, o primeiro aqui no painel, né? O primeiro botão para você acertar a velocidade, 33, 45, o botão de start-stop da rotação do prato, tá? Não é de ligação do aparelho, mas sim da rotação do prato, e um ledzinho que aparece vermelho quando tá ligado o toca-discos e azul quando tá ativo o Bluetooth. Você tem aqui a torre e várias regulagens, como o monte-skate, contrapeso, você tem aqui também decorativo, né? A regulagem da torre, ela não regula a torre, tá bom, pessoal? É só decorativo. Mas eu diria que 98% dos toca-discos vendidos hoje também não regulam a torre, então tá dentro dos padrões. As presilhas, as dobradiças, eu também achei o material bastante frágil, isso aqui podia ser melhorado, porque se quebrar, como é que faz, né? Uma mancada que eu achei que a Polyvox deu, pelo menos essa primeira tiragem, foi não ter escolhido bem o conjunto de cápsula e agulha, né? Pegaram aqui o modelo genérico, pelo menos é uma cápsula magnética, agulha com ponta diamante, o que eu acho que é o mínimo, né? O mínimo mais. Pegaram aqui um produto de qualidade que não condiz com a proposta, com o preço que se paga num aparelho desse. Então, vocês vão ver os testes daqui a pouco, se o YouTube permitir, né? Mas eu realmente achei que essa cápsula e agulha não condizem com o projeto, né? Se você adquiriu já esse aparelho, tá? Com essa cápsula e agulha, eu até recomendo que você utilize até o momento da troca, né? Da primeira troca de agulha, quando ela se desgastar, aí você considerar investir num material, um produto melhor, já que ela permite que você faça upgrade de cápsula e agulha. Dá trabalho, porque poderia ter um projeto com a Shell removível, não tem, tá? Mas mesmo assim você consegue realizar a substituição da cápsula e agulha. Por outro lado, se você for adquirir agora essa nova tiragem, esse novo lote, a Polyvox já corrigiu essa mancada, colocando uma cápsula e agulha da Audio-Técnica. É a mais simples, ok, mas já dá um salto aí na qualidade e também na possibilidade de encontrar a substituição, né? Você consegue um produto melhor dessa forma. Então, a partir desse próximo lote, já é uma cápsula e agulha Audio-Técnica, o que é uma ótima notícia. Muito bem pessoal, vamos fazer nosso teste de áudio então, mas antes alguns esclarecimentos rápidos aí. Primeiro, é, não tenho equipamento profissional para fazer uma captação maravilhosa, né? Então, é limitado aqui, o que vocês vão ouvir não reproduza desafialmente o que eu tenho, a experiência que eu tenho aqui pessoalmente, né? Segundo, é, como o teste que nós vamos fazer aqui é para apurar a qualidade da captação da cápsula, agulha e até mesmo o desempenho do premoficador do Polyvox. Então, não faz sentido a gente colocar aqui um pancadão ou uma massa sonora, né? Porque a gente não tá testando potência aqui, tá testando nitidez, clareza. Então, para esse tipo de teste, o ideal é sons que tem bastante de variação dinâmica, que tem nuances, detalhes, né? Então, foram utilizados vários tipos de música, mas um estilo do jazz, música clássica, enfim. E também tem a dificuldade do tube liberar, né? Então, deu um trabalhão para achar alguma coisa que o tube libere, né? Então, recomendo o uso de fono de ouvido, né? Para você comparar. Outra coisa importantíssima também mencionar é que faremos algumas comparações, né? Eu terei como base aqui o DD200Q, a sua cápsula Axis da Lesson, que das nacionais é considerada uma das melhores, mais comparada a importadas, ela não é tão boa assim. E na minha concepção, ela mostra um desempenho melhor do que essa cápsula e agulha da Polyvox. Um som mais equilibrado, vocês vão ver que o som da Axis dá um grave mais gordo, né? É mais equilibrado, né? Um grave médio e agudo, um médio mais presente, se comparado com esse da Polyvox, que tem uma ênfase maior nos agudos, né? Uma ênfase maior nos agudos, embora tenha graves e médios presentes, eu acho que não é tão equilibrado quanto o da Axis, né? Fazendo uma comparação. Também coloco aqui, por desencargo e consciência, apenas só para demonstrar que funciona uma caixinha Bluetooth, que aí não tem nem para tentar nem para o começo, né? Um som parece que só tem agudo, né? E é um agudo de lata ainda, né? Graves e médios inexistentes, praticamente. Mas como a gente sabe que esse tipo de aparelho vai ser bastante usado com caixinhas Bluetooth, então eu achei importante trazer também o desempenho deles aqui, mas não para comparar, porque realmente não dá, não dá para comparar. Então acompanha aí esse teste, pequeno teste, use o fono de ouvido. Valeu! Oh, buddy, little runny, nutty, when you find yourself in my shoes, stamblin' along with a humdrum blues. Don't know which way I'm going, I don't know which way I come from, rainin' or shinin' or snowin', Everything's still so doggone, humdrum, humdrum, love me, honey, I wish you would. Oh, buddy, little runny, nutty, when you find yourself in my shoes, stamblin' along with a humdrum blues. Don't know which way I'm going, I don't know which way I come from, rainin' or shinin' or snowin', Don't know which way I'm going, I don't know which way I come from, rainin' or shinin' or snowin', Everything's still so doggone, humdrum, love me, honey, I wish you would. Oh, buddy, little runny, nutty, when you find yourself in my shoes, stamblin' along with a humdrum blues. Don't know which way I'm going, I don't know which way I come from, rainin' or shinin' or snowin', Everything's still so doggone, humdrum, love me, honey, I wish you would. As regulagens desse aparelho são tranquilas de fazer, tem vídeo já aqui no canal mostrando como faz, Então eu recomendo que você dê uma olhada e é importantíssimo que você adquirindo esse aparelho que você faça devidamente as regulagens. Tem também no manual, no manual tem, é muito bacana o manual, informa direitinho pra vocês como é que faz as regulagens, Mas o vídeo tá aí também pra ajudá-los. A rotação é precisa, eu fiz o teste aqui com o celular, coloquei, ele dá uma rotação legal, comparei inclusive com o da DD100Q, Que utiliza o quartz, que é bastante preciso e tá dentro, a rotação é legal. Quando você perceber que a rotação está sendo alterada é porque provavelmente a vida útil da sua correia já está acabando. Então seria a hora de substituir. O que é natural, é normal, com o tempo isso deve acontecer mesmo em aparelhos Belt Drive e assim funciona. Ela funciona com uma fonte de 12 volts, pode ser utilizada tanto na rede 110 quanto 220, É automático, você não precisa apertar botão nenhum, ela faz a conversão sozinha. É um aparelho manual, você vai precisar sempre conduzir o braço até o disco, Ele não tem retorno automático ao final do disco, a única coisa automática que ele tem é o final do giro do prato. Então quando chega no final do disco, o prato para de girar, mas o braço fica estacionado lá, não retorna, tá bom? Então ela é manual. Isso para muita gente é um mérito e para muita gente é um problema. De forma geral, o fato dela ser manual é um mérito, porque quanto mais você tiver automatismos e mecanismos e eletrônicas, maior a chance de criar ruídos na execução do toca-discos. Então a comunidade audiófila geralmente prefere aparelhos manuais. Os melhores toca-discos são manuais. Eu questionei a Polyvox a respeito de peças de reposição, né? Porque fatalmente, mas se não mais tarde iremos ter que trocar cápsula e agulha, ou pelo menos sua agulha, né? Cápsula não necessariamente, mas agulha sim, né? Cápsula deverá ser trocada apenas em caso de defeito, o que é muito raro, ou se você quiser fazer upgrades, né? E a correia, mas se não mais tarde também, você vai ter que trocar, né? Então se a Polyvox forneceria essas peças de reposição, e pelo que eu vi, pela resposta não, né? Você vê no site não tem peças de reposição. A cápsula e a agulha, eu não vejo isso mais como um problema, porque eles foram substituídas pela áudio técnica, que você consegue encontrar com facilidade em várias lojas. Já a correia seria legal a gente ter a possibilidade de comprar no site da Polyvox. A informação que eu tive é que se você aciona a assistência autorizada da Polyvox, eles te indicarão um local para adquirir a correia. Então fica aí, fica uma coisa meio nebulosa, eu acho. Muito bem, mas em que posição está o toca-disco Polyvox no mercado? Uma coisa que muita gente me perguntou, mas ele é melhor do que as áudio técnica e tal? Como é que é? Então pela minha avaliação aqui, eu diria que ela não é um toca-discos, digamos assim, basicão. O basicão não é, porque se você for pensar que o basicão é um AT-LP60, que eu já recomendo aqui várias vezes com o piso, a base, o começo, o mais simples, o mais barato a se adquirir, ele não está no mesmo nível desse aparelho, ele é um aparelho superior. Por quê? Porque oferece regulagens que o AT-LP60 não oferece. Então o AT-LP é basicão, o 60, ele é basicão porque não oferece regulagens. Mas esse aqui oferece, então não dá para você dizer que ele é um basicão, basicão não é. Mas ele é muito melhor do que um AT-LP60? Também diria que não é tão melhor, ele é melhor, de fato é melhor. Se você for comprar, tiver dinheiro para escolher entre o AT-LP60 e esse Polyvox, eu iria no Polyvox principalmente por dois motivos. Primeiro motivo, pelas regulagens que o AT-LP60 não tem. E segundo motivo, pela possibilidade de fazer upgrade de cápsula e agulha que o AT-60 não oferece. Então por esses dois motivos, esse aparelho está numa categoria superior ao AT-LP60X, que compensaria comprar mais este do que o AT-LP60X. Mas é claro, se os preços estiverem muito distantes, esse aqui por exemplo, é muito mais caro do que um AT-LP60, 500 reais, 600 reais, 700 reais mais caro do que o AT-LP60, eu até pensaria em comprar mais um AT-LP60 do que esse, se a diferença fosse tão elástica assim de preço. Agora se for mais próxima, esse aqui é uma opção mais interessante ao meu ver. Ou então, é claro, se você não tem nenhuma perspectiva, interesse em fazer upgrades e tal, você achar que o basicão já dá conta do recado. Então para que gastar mais, se o basicão já dá conta do recado para você. Ah, mas e se comparar com o AT-LP120? Bom, também não tem comparação, o AT-LP120 está em outro patamar de produto, de aparelho, né? O AT-LP120, embora eu tenha minhas ressalvas, ele tem muito mais robustez, muito mais recursos do que esse daqui. Inclusive, a qualidade da sua capsa, sua agulha, é muito superior a esse e inclusive superior ao novo modelo que vai ser colocado aqui a partir do próximo lote, né? Então, ela custa o dobro do preço, quase, né? Eu não diria que é duas vezes melhor do que essa, também não chego a tanto, mas é melhor sim, é outro patamar, é outro nível. Ah, mas e se for comparar com os vintage, né? Aí vai depender do que nós estamos falando aqui, né? Se você estiver falando de uma DD 100Q200, um Polyvox 5000, etc, etc, são equipamentos feitos para durar mais do que você, né? Eles vão existir mais do que você. Então, eu acho que aí também não é uma comparação justa, né? O problema é você conseguir achar esses aparelhos em perfeito estado de condição, né? E se você tem condições de entendimento também para conseguir esses aparelhos. Se não, você quer um aparelho novo, esse aqui seria uma opção bacana para você. Agora, eu queria fazer algumas observações que eu notei no decorrer desse tempo de uso, né? Algumas, algumas interrogações, né? Vamos colocar assim, alguns senões. Que é o seguinte, mas antes de colocar isso na mesa, deixa eu só esclarecer o seguinte. Esse tocadisco chegou para mim, ele não chegou lacrado, tá? Ele já havia passado na mão de outras pessoas que fizeram também testes, reviews, etc. Eu não sei nem quem foram as pessoas que tiveram acesso e também nem quero saber. Então, existe uma vida anterior desse tocadisco antes dele chegar para mim, tá? Ele não chegou zero bala, não. Então, eu acredito que isso tenha a ver com as coisas que eu vou falar agora. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu notei é o seguinte. Nesse um mês de uso, não foi um uso severo, tá? Eu não coloquei disco velho aqui para tocar. Eu só coloquei discos bons, a maioria novos. Mas a agulha já era. Ela já não está boa mais, tá? Então, eu repito, esse tocadisco não chegou para mim lacrado, tá? Ele chegou, já foi utilizado por outras pessoas. Eu sei lá como foi utilizado, não posso dizer. Mas a agulha já não está boa. Isso com um mês e um mês e pouco de uso. Então, eu suponho duas coisas. Um, ou a durabilidade dessa agulha é muito baixa, baixíssima. Ou ela foi muito mal usada pelas pessoas que me antecederam com esse aparelho. Que eu acho mais provável, tá? Eu acho mais provável. Porque uma agulha com pôr diamante não pode durar tão pouco assim, tá bom? Seja como for, é importante ressaltar isso aqui. A Polyvox já não está mais usando esse conjunto de capsa agulha. Já substituiu por um audio técnico. Então, esse é um problema. Se for um problema, por exemplo, de baixa durabilidade, ele já não existe mais. Porque a Polyvox substituiu o conjunto nesse novo lote. Tudo bem? Outra coisa que eu notei, uma coisa que me incomodou um pouco, tá? É que quando você usa pelo menos o sistema Line ou Bluetooth, existe uma demora para o som sair nas caixas. Uma espécie de um delay. Não é um atraso, não é isso. Às vezes, quando você coloca a agulha na zona morta, no início ali do disco, não sai som. Ele corta. Então, você não escuta aquele cheadinho inicial. Aí você pode dizer, tá, mas qual o problema disso? Problema nenhum. O problema é quando começa a música e o som não abre ainda. Então, você perde um pouco do começo da música, algumas vezes. Não é sempre que isso acontece. Geralmente, o tempo de correr ali no início do disco, que é sem gravação, na hora que começa a gravação, já abre o áudio. Mas nem sempre, tá? Algumas vezes acontece da música começar e o som não sair nas caixas. E aí você já entra com a música começada, que é um saco. Para resolver isso, você pega a agulha, levanta e põe para começar de novo. Aí ele já está com o som aberto, você pega do começo. Então, eu perguntei sobre a Polivoc sobre isso. Não tive uma resposta, não me disseram sobre isso. Pode ser um defeito dessa unidade, tá? Ou pode ser um sistema de funcionamento padrão dela. Não sei dizer, não me foi informado. Eu perguntei, mas não foi informado. Eu achei no mínimo estranho, tá? Eu não gostei. É uma coisa meio incômoda, né? Imagina, você está ouvindo, bota lá para começar o disco e a música começou e não abre o áudio. Tá? Às vezes acontece, não é sempre, tá? Não abre o áudio. Então, achei meio chatinho isso daí. E, finalmente, também uma outra questão que pode ser um defeito desta unidade. Inclusive, isso aí eu inquiri a fábrica, a Polivoc, e eles disseram que isso não está normal. Realmente não está normal. Então, é importante que o produto tenha garantia, né? Três anos, inclusive, tem esse produto de garantia, o que é muito bom. Porque isso parece ser um defeito. Eu fui fazer os testes com a conexão fono lá atrás, né? Liguei na entrada fono, etc. E está com um chiado de como se não houvesse o aterramento. E eu testei, inclusive, em mais de um receiver e esse problema se repetiu. A técnica lá da Polivoc me informou que isso não é normal. Essa unidade provavelmente está com um defeito, tá? Mas eu não vou me omitir de falar que para vocês aconteceu isso. Muito bem. Concluindo aqui o nosso review, fica aquela pergunta. E aí, Tioza? Você investiria numa dessa? Você compraria uma dessa? Eu cogitaria, sim, comprar estoca-discos com uma opção bastante interessante de custo-benefício. Eu consideraria, sim. Repito que há algumas peças que exigem certo cuidado, como as dobradiças da tampa. Ou a presilha algema e também o lift, né? Precisa ter cuidado no manuseio. Mas o funcionamento dela é bacana. Não dá para você esperar que ela dure uma vida inteira como a DD100Q. Porque, como eu disse, o mercado hoje é diferente. São outros padrões, outros parâmetros. Mas eu teria, sim, esse toca-discos sem problema nenhum. Eu não cogitaria comprar no caso de ter que ter um novo toca-discos aqui na casa, sem dúvida. Sem dúvida, eu acredito que o aparelho tem mais pontos positivos do que negativos. Essa questão da cápsula e agulha já vai dar um ganho muito maior aí na qualidade. É uma medida excelente que a Polybox tomou, que só me faz recomendar mais aí o aparelho para vocês. Tá bom, pessoal? É claro que se você tiver um grau de exigência maior, mas também tem condições de investir mais. Aí, é claro, a ideia é partir para outro tipo de aparelho. Esse aqui é mais para quem quer uma relação custo-benefício, quer um aparelho mais acessível. Embora a gente saiba que ele não é barato, né? Mas dentro das opções que nós temos, ele é interessante o seu valor, né? Se comparado à opção mais barata que tem no mercado atualmente, que é o ATL P60X. Se a distância de valor dos dois aparelhos não for tão grande, compensa mais esse daqui, no meu entender. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like aí, comente as suas impressões também. Recomendo que veja os outros vídeos sobre o aparelho. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Compartilhe esse vídeo com os amigos, se inscreva no canal, aquela coisa toda. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.